E voltamos a chamar para o nosso rancho eletrônico o editor Sidney Maschio, que traz o fechamento do mercado do boi gordo nesta quinta-feira em todo o país. Sidney, quais são as suas informações? Obrigado, Vinícius. E o que tem para ser contado é que o gado terminado continua alongado e sumido no Brasil inteiro. Mas o fato acontecido foi que, estando já nas horas de fechar o calendário de janeiro, o nosso mercado pecuário amanhou a toada e agora está andando em uma marcha bem mais sossegada. Uma parte da explicação para essa ligeira mudança na situação é que a caristia de mercadoria, que ainda é muito grande, continua sim sustentando a cotação. Mas aqui e ali, o comprador, olhando assim, por riba da cerca, né, da beira da estrada mesmo, já está vendo que aqui e ali está tendo uma ou outra boiada que já está bem perto de chegar no ponto de ser comercializada. Mas a questão principal agora passou a ser o que vai acontecer com a demanda, tanto aqui no nosso próprio terreiro, quanto na parte do povo lado estrangeiro. Aqui no Brasil, os maiores problemas são o alto índice de desemprego, né, e o fim da ajuda emergencial do governo federal. E isso continua sendo muito complicado, mesmo levando em consideração que esse aperto pode ter alguma aliviação a partir agora do avançamento do calendário e com o pagamento do próximo salário. Já no comércio internacional, conforme o conhecimento geral dos companheiros boiadeiros do Brasil inteiro, janeiro começou com um forte aumento nos embarques, mas com o andamento do tempo, esse crescimento foi amansando e isso deixou o pessoal do setor exportador muito ressabiado a respeito do rumo que está sendo tomado pelo carretão no eito. Juntando tudo no balanço do dia da escote consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em seis das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que cinco delas foram no rumo de morro acima e só uma única e solitária andou na direção contrária. E para não desviar do nosso roteiro costumeiro, o serviço de fazer a recitação desta relação, responsabilidade do companheiro Vinícius Marra. Acompanhe. Começamos as cotações desta quinta-feira com as poucas altas do dia. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, o boi saltou para R$ 279,50, negociado no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Já na capital de Mato Grosso, Cuiabá, a valorização foi apenas para a vaca, que está sendo falada agora na base de R$ 275. Quem quiser comprar boi no oeste de Santa Catarina vai pagar pelo menos R$ 274,00, no prazo de 20 dias. No sudeste de Rondônia, a alta foi geral, com o boi saltando para R$ 272,00 e a fêmea subindo para R$ 262,00. A última arribada do dia ocorreu no Rio de Janeiro, com o macho sendo vendido a R$ 277,00. Barretos e Arassatuba, aqui no estado de São Paulo, apresentaram estabilidade no preço, com o boi cotado a R$ 295,50. A única queda no preço foi registrada em Alagoas, com a vaca escorregando para R$ 278,00. Marretos, de R$ 237,00. Obrigado.